A banda anima os seguidores do governista Partido da Unidade na Libéria. Apesar de a líder, Ellen Johnson Sirleaf, ser apoiada pela comunidade internacional após ganhar o Prêmio Nobel da Paz este ano, a garantia de a eleição desta terça-feira não ir para o segundo turno é incerta. Muito da incerteza vem através de dois grandes nomes da legenda de oposição o Congresso para Mudanças Democráticas, como o ex-diplomata Winston Tubman e o seu vice, a estrela do futebol, George Weah. A minha posição na liderança traz o sentimento. Sim, este homem tem experiência, ele trabalhou na ONU, tem capacidade administrativa e se estiver no poder, tudo vai correr bem. Sirleaf é reconhecida por ter conseguido avanços em desenvolvimento social, direitos das mulheres e na reconstrução de uma nação devastada pela guerra. Mas questões como pobreza, corrupção e a taxa de desemprego de 80% ficaram de fora. Não dá para reconstruir um país em ruínas em seis anos. A Libéria estava completamente destruída com instituições que não funcionavam, infraestrutura precária, sem lei. Então levamos tempo para reerguer a nação e já fizemos muito progresso. Por isso recebemos o reconhecimento internacional e da maior parte do povo liberiano. Muitas vidas mudaram, não foram todas. Ainda há muita coisa a se fazer. Por isso queremos ter certeza de que seremos reeleitos para que possamos terminar o trabalho e trazer paz e prosperidade duradouras. E quem decide o destino do país são os quase 2 milhões de eleitores da Libéria. Ela deu início a muitas coisas em nossas vidas e deixou algumas por fazer ou inacabadas. Por isso quero que seja reeleita, para que termine o que começou. Hoje estamos sofrendo. Veja as pessoas daqui, elas sofrem e morrem. Por que motivo? Por quê? Você acha que ela vai cuidar deles? Nesta terça-feira, os 8 mil capacetes azuis da ONU, assim como os observadores internacionais, acreditam que as eleições podem acontecer dentro do planejado. E que independente de quem ganhe, o país vai aceitar o novo presidente de braços abertos.